Após consumir muita bebida alcoólica, homem faz roleta russa com arma e atinge o rosto. Ele efetuou o disparo da esposa. Ah, não. Não deixei com essa hora. Ai, o que é isso, gente? Para, 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 para o mundo. Para o mundo, eu vou descer, larga a mão. A vizinha toma café para ir acordar para brigar com a outra lá. O outro enche a cara de cachaça e vai fazer roleta russa e acaba na esposa. Isso, segunda-feira. É segunda-feira. O carnaval já acabou faz hora e o povo ainda está loucaço, ainda tomando tudo. Onde que aconteceu? Lá em Paranaíba. Alex Santos. Após passar o dia consumindo bebida alcoólica, um homem fez roleta russa com uma arma de fogo e acabou atingindo a própria esposa, de 37 anos, no rosto, na noite da última sexta-feira, em uma fazenda localizada aqui em Paranaíba. O homem de 36 anos acabou fugindo do local e a vítima foi socorrida por vizinhos. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas chegaram à base da Polícia Militar Rodoviária Estadual com a vítima já dentro do carro. As testemunhas são vizinhas da propriedade rural que afirmaram ter escutado o disparo de arma de fogo, então decidiram ir até o local. Quando entraram no imóvel, viram a vítima lutando com o homem para não pegar um revólver calibre .32 da mão dela. Ao ver os vizinhos, o homem acabou fugindo. Conforme essa ocorrência, o casal havia passado o dia bebendo e, conforme a vítima, é normal que o esposo pegue a arma e faça a roleta russa. Na noite do caso, ao fazer a brincadeira, ele acabou acertando o rosto da esposa. Ela não soube explicar por que o homem lutava para pegar a arma da mão dela. Ela foi levada para a Santa Casa pelos vizinhos e a arma foi apreendida pela polícia. Já o homem fugiu e ainda não foi localizado.